eu tô no YouTube corre para falar uma coisa assim tudo bem pessoal entendeu tudo bem sensual a outra tendência jogando do jogo é um homem porque a gente é irmão e aí dá para ficar com a retina mas eu quero jogar normalmente a hora de senhores a gente tá em breza cheguei você vai naquele outro rosa tá, Betina cheguei primeiro esse rosa não pode pular a gente tá chegando no final a última coisa é escada a gente tá jogando esse rosa a gente tá jogando esse rosa é mal fácil não é, Bernardo? sim, caso não pode pular não gasta tudo isso gente, e aí a gente precisa chegar lá no fim pra gente pular o que? tá zoeira é difícil chegar lá no fim pra pular não Betina socorro tá como que a gente faz nessa bola? como que você passou? só andando em cima dela só acalmando pode Bernardo como que você andou na bola? é só tentando é só andando muito rápido Ai, socorro, meu leiro. Tá, Betina. Vou esperar. Vai, meu leiro. Eu vou esperar você eliminar. Tá, Betina. Betina. Uai. Falta no céu da minha estátua. Vai, meu leiro. Você pode começar pra mim? Sim, Betina. Vamos passar pra ver se tá bem. Nossa. Betina tá no neto. Ai, consegui passar. Então, você tem que passar o céu. Betina, vem pra passar o céu agora. Como você conseguir. Eu consigo. Então, por que você falou? Eu consegui passar na pontinha. Por isso que eu falei isso. Como que eu vou adorcer, meu leiro? Andando a pontinha. Ai, como que eu vou adorcer? Consegui, Betina. Eu consegui andar na pontinha amarela. Ai, meu leiro. Por que eu gosto disso? Tá metendo dois os ala maiores? Tá dando a pontinha verde? Eu posso pra você. E aí você vai ver no final. Eu não posso me esperar. Eu não quero colocar o celular? Não. Betina. Por que? Então, por que a gente tá... Eu tô passando pra você. Aí tá, caiu. Betina, eu não espero a você. Eu não consigo. Então, você não... Liga a espera. Vamos usar a minha maior estratégia. Esqueci, Betina. Esqueci, Betina. Tchau, tchau. Quando você viu, o teu morreu e não conseguiu. O primeiro dia eu tô ligando a minha irmã. Roblox. Caramba, viu? Chegamos. Agora eu já faço isso. Agora eu já faço isso. Ô, Betina, você tá sejado. Por que eu não consegui tirar a cabeça? Betina, eu não consegui tirar a cabeça. Betina, eu fiquei horrível. Minha irmã, eu vou dar uma bocadinha. Vem cá. Eu não quero, Betina. Eu não vou morrer. Eu posso morrer, por favor? Posso. Não, espera. Por que? Você é esse? Meu Deus, olha a sua tonalidade. Além de apontar o fim do vídeo. Bernardo, qual a onda que eu sou? O Bernardo, o que é isso? Olha aqui. Cadê o Bernardo? Cadê o Bernardo? Cadê o Bernardo? Olha aqui. Cadê ele? Espera, Betinho. Então quando você voltou, está muito mal. Não sei. Onde você voltou? Sério? Não sei. Eu apertei o botão, não sei. Calma, Betão. Não sei. Calma, Betão. Eu estou contando algum segredo. Não, Bernardo. Eu acho que eu venho no presente e apertei. Entende? Dá cinco contas? Não, não sei como que voltou. Você acabou morrendo? É, parece que sim. Mas eu morri. Deus, eu estou morrendo. Ele ali. Deus, Betina. Eu estou morrendo, Betina. Sim, caralhinha. Tem morto. Acabando de voltar o outro zão salado. Calma. Postor. E a gente é irmãs, irmão e postor. Eu sou xerife e o irmão está escondido. Eu fiz um personagem, né? Olha aqui o meu irmão. Betina, eu e apresento. Verdade. Desculpa, caralhinha. Se quiser adicionar o meu nome é Berroques. E se quiser adicionar o meu nome é Berroques. E se quiser adicionar o meu nome, eu não lembro qual é porque você pode escrever. Berroques. E esses números aqui. Meu nome é Berroques. Bem rápido. Se você quiser adicionar a gente, eu fiz uma caixa de beijo na... É, alguém ganha, na verdade. Amiguinha, a gente não consegue. Um amiguinho. Um amiguinho. Um amiguinho. Mas eu quero nesse jogo, não dá para ver qual é a impostora. Um amiguinho, carinha, tchau. Um amiguinho.